oi, aqui é o papelador, tudo bem com vocês e tal, no vídeo hoje a gente vai reagir ao comeback do mamamoo com o mumu acho que é assim que se fala, então vamos lá para o vídeo que eu estou ansioso, vamos lá, ziiiip, play nossa, ela está linda, está ruiva, a solar nunca pinta o cabelo, raramente, o arco dá para o cabelo azul, eu tenho sido gravado antes o mumu está linda também, hum, eu amei que não posso falar nessa montanha rosa hum, é uma música bem rápida, amada, eu gosto de cabelo azul, uau, nossa hum, gostei, o reflou bem calminho, eu amei esse roupinho, eu pensei que a banheira estava cheia de água na bola hum, gostei, gente, está perfeito tal, Sinon Maze tal, antes da música cam massiva é rosa morro o mais abundância se tudo com as canas só E aí Olha Eu acho Isso é muito falante Olha Não, não era uma Era só lá Eu falei muito com os caras que estão em cima De cara sobre eles E o refrão de novo Eu achei bem retrô Nessa música E eu amei E o raro não te gosta de música Fica calma hein gente Só o meu babo mesmo vai fazer eu gostar Um breakzinho Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Lá voltaram com tudo A faltar Nossa é muito bom Vídeo Arrasaram Um instrumental pra este ano, né? Arrasaram Elas arrasaram Não decepcionaram nesse comeback E a Wayne tá assim Ela não saiu do Mamamoo, gente A gente já sabia, né? Mas muita gente fala que ela saiu do Mamamoo Mesmo ela falando que não Mas ela tá assim do Mamamoo Chupa! E a música, gente, tá perfeito Eu amei o refrão E esse breakzinho do final, gente Top, looks, os cenários Eu amei o cenário externo Com aquela montanha rosa no fundo Tá perfeito Mas só foi isso O vídeo antes que eu acertei de se inscrever Tô com seu like Me seguir nas redes sociais Beijão, tchau, tchau